Tem que desistir, não é pra soltar, tem que desistir, não é pra soltar. Oh, somaquinhos da casa e canto, tem que estarmos pra te soltar. Tem que desistir, não é pra soltar, tem que desistir, não é pra soltar. Tem que desistir, não é pra soltar. Tem que desistir, não é pra soltar, tem que desistir, não é pra soltar. Tem que desistir, não é pra soltar, tem que desistir, não é pra soltar. Oh, somaquinhos da casa e canto, tem que desistir, não é pra soltar. E te desistar mais assomado E eu te saio de cá voltar Os somatinhos verdadeiros cantos E te estamos a te soltar Eu te amo, eu te amo É banhado pelo mar E eu te sou iluminado É banhado pelo mar É banhado pelo mar E eu te amo É banhado pelo mar Os somatinhos verdadeiros cantos E te desistar mais assomado E eu te saio de cá voltar Os somatinhos verdadeiros cantos E eu te amo É banhado pelo mar E eu te amo É banhado pelo mar E eu te amo Os somatinhos verdadeiros cantos E eu te amo É banhado pelo mar E eu te amo E eu te amo E eu te amo E eu te amo É banhado pelo mar E eu te amo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL